Tem no teu passo um carimbó Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Sei lá, o bicho que vai dar Sob a pele branca o suor Amuleto de Aô Sei que já namorou mulher E por nana já se apaixonou Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Sei lá, o bicho que vai dar Se der na telha ela vai limar Se bobear ela no longô Mas se a jogada combinar Se vingar, se encontrar um rumo Se der na telha ela vai limar Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai empacar? Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Sei lá, o bicho que vai dar Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Emplacar Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Sei lá, o bicho que vai dar Será que vai me dar bola? Será que vai me dar bola? A CIDADE NO BRASIL